Dima, Dima, Dima será TT, nós passa e elas olha Apositei a transar o PP, agora é curar em quatro rodas Elas paga pra me ver, ver como tá a vida dos maloca Antes era nós que pedia atenção, hoje as patrícia que chora Antes era nós que pedia atenção, hoje as patrícia que chora Vai segurando O Ponto da Nava, Elas Gama O Ponto da Nava, Elas Gama se passa e pressiona com o nosso estilo Favela original maloca, trombei várias delas pelo meu caminho Para as bem com a armadilha tentando aprisionar o meu coração Mas o meu peito de blindado é quase impossível tu completar essa missão Antes era eu que chorava, hoje o dia o que chora é o ronco do motorbo Agora tá fácil né, ou tu vem se abrindo e me chama de amor Você com a mente de bandida caiu na minha lábia achando que era show do milhão Assim tava rolando o jogo e o tiro certeiro era seu coração Se habilite nesse tiro eu tenho, pois eu vou certeiro é seu coração De macera a tete, nós passa e elas olha Apositei a transar o pepe, agora é fura enquanto roda Elas pagam pra me ver, ver como tá a vida das maloca Antes era nóis, hoje os patrícia que chora Vai de macera a tete, nós passa e elas olha Apositei a transar o pepe, agora é fura enquanto roda Elas pagam pra me ver, ver como tá a vida das maloca Antes era nóis, hoje os patrícia que chora Antes era nóis, hoje os patrícia que chora Vai! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL